A terceira parte da nossa aulinha aqui, tá? Dessa joaninha. E eu vou começar aqui agora, gente, ó. Reparem que aqui eu já fiz o preenchimento das bolinhas com preto, tá? Usei o lápis, ó, pra reforçar aqui o desenho delas, tá? Mas primeiro a gente vai começar aqui no rosto, por quê? Porque depois a gente vai ter que usar bastante o preto, aí eu faço aquelas bolinhas de lá com vocês, tá? Então, pro rosto aqui, eu vou utilizar salmão bebê, tá? Se você não tiver a cor salmão bebê, pode ser o amarelo pele, tá? A única diferença é que o amarelo pele, ele é um tom mais amarelado, mais forte, tá? O salmão bebê, ele já é mais clarinho. Então, o que eu vou tá fazendo agora, só mesmo o preenchimento de toda a pele. E com o pincel com mais cerdas, tá? Vou deixar de fora, ó, a parte da boquinha. Usar bastante tinta, pra fibra ficar bem preenchida. Vou dar uma focada, pra ficar melhor, pra vocês visualizar de mais perto. Aqui, gente, ó. Então, aqui a gente vai fazer o preenchimento. Tá? Vou passar por cima do narizinho dela. Só por cima do narizinho, a parte do olho, eu não vou fazer isso não, tá? Só aqui, ó, a parte da pálpebra. Ó. Aqui também, ó. A outra pálpebra aqui, ó. 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 Só mesmo fazer o preenchimento, tá? Depois que a fibra estiver toda preenchida, ó. Essa partezinha aqui, ó, um cantinho, ó. Se você tiver dificuldade de fazer, utilize um pincel menor. Tá? Agora eu vou trocar de pincel, vou pegar um pincel chato, porque esse meu pincel, ele tem muitas cerdas e ele não é bom pra você tá colocando a sombra, tá? Então, o pincel pra mim tá colocando a sombra, eu prefiro um pincel que já esteja mais gasto, mais usada. Por quê? Porque as cerdas dele vai estar num formato mais durinho e assim eu consigo... Ah... Ter mais precisão. Tá? Eu prefiro assim. Mas aí é questão de gosto, tá, gente? Pode utilizar aí o pincel que vocês achar... Melhor pra vocês, ó. Deixa eu mostrar um pincel aqui pra vocês, ó. Olha esse pincel como ele tá gasto. Tá? Ele tá bem gasto. Eu vou utilizar aqui a cor... Caramelo. Tá? Eu coloquei uma isquinha de branca no meu caramelo, pra ele poder ficar mais... Mais fluido. Tá? Agora a gente vai colocar sombra. Sempre pegando pouca tinta, de um lado só do pincel. E eu venho aqui, ó. Ó. Onde vai ter sombra. Tá? Se os bracinhos dela tá segurando a bochechinha, a mãozinha tá segurando a bochechinha, vai ter sombra aqui. Tá? Em volta do rosto. É importante esfumar bem, tá? Aqui, ó. 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 Abaixo da curvatura do desenho da boca. Ó. Aqui, gente, eu já percebi que eu poderia ter pegado um pincel menor pra poder me agilizar aqui. Tá? Mas eu vou utilizar esse aqui mesmo. É... No primeiro momento, eu só tô colocando a sombra. Tá? Ó. Nos locais onde eu preciso de sombra. Tá? Ó. Aqui na pálpebra vai ter sombra assim, ó. E aí, eu vou esfumar pra cima. Ó. Desta forma, ó. Tá? Do outro lado é a mesma coisa. Tá? Em volta aqui, ó. Na lateralzinha do olho, a gente coloca uma sombrinha também. E aqui também na parte de baixo do narizinho. Reparem que tá ficando marcado. Quando eu falo com vocês que não é pra ficar marcado, é o que tá acontecendo aqui. Por quê? Porque eu estou apenas depositando a sombra. Viu que ficou uma marca em volta? Então, eu só coloquei essa sombra. Agora, gente, eu vou espalhar essa sombra. Tá? Eu vou trocar de pincel. Vou pegar um pincel menor. E eu vou tá aí esfumando essa sombra. Peguei um pincel número 6. Ó. E agora eu venho com o movimento circular, ó. Esfumando ela. Com o movimento, ó. De vai e vem. Ou circular. O importante é tirar essa marcação. Que ficou. Ela tem que ficar uma sombra, mas ela tem que ficar uma sombra suave. Tá? Já diminuiu bastante aí a sombra, ó. Vamos continuar. Esfumando. Ó. Acima dos olhos. Abaixo do nariz. Nessa parte de cima. Agora, eu vou limpar. Vou pegar um tom de rosa. Eu gosto de usar, gente, o tom... Rosa chá. Pra tá fazendo uma bochechinha. Tá? Aí, eu pego pouca quantidade. Tiro o excesso no paninho. E eu venho aqui na bochechinha dela. Com o movimento circular. Colocando um leve rosado. Ó. Vou fazer isso dos dois lados aqui. Tá? Só um pouquinho. Pra não ficar uma marca muito pesada. Certo? Agora, a gente já pode estar trabalhando. Os olhos. Tá? Os olhos eu gosto de trabalhar quando a peça já estiver quase toda seca. Né? Então, aqui a gente ainda tem algumas letras pra terminar. E essa parte aqui do rosto dela. Então, pra gente tá fazendo a parte do rosto. A gente vai estar fazendo o preenchimento com preto. Agora, a gente vai trabalhar com preto. E já vamos aproveitar pra fazer as outras bolinhas da asa. Ó. Tinta preta. Tá? Tô usando o pincel número 10. Ó. E as bolinhas é interessante vocês capricharem. Tá? Pra elas ficarem o mais arredondadas possíveis. Sei que é difícil, tá, gente? Não é muito fácil você fazer um círculo perfeito, não. Mas a gente tenta. Se você tiver extensio, utilize o extensio. Que fica bem melhor, porque aí as bolinhas vão ficar bem certinhas. Ó. Pode girar o pincel também, as cerdas do pincel. Que vai ficar um círculo. O que não pode acontecer é ficar com pouca tinta e ficar vendo o fundo vermelho que a gente fez embaixo. A pré-pigmentação. Tá? Fizemos as bolinhas. Agora a gente vai tá preenchendo... As mãozinhas e o roxinho da joaninha. Tá? Aqui eu vou trabalhar com o pincel grande, ó. Pra fazer o preenchimento. Tá? Então, eu vou falar pra vocês o que a gente vai fazer aqui. E não vou mostrar porque eu não acho necessário, tá? Eu vou preencher abaixo do laço. Essa parte da cabeça dela de preto. Os bracinhos tudo de preto. Bem preenchido. Tá? É o que eu vou tá fazendo aqui. Então, gente. Preenchemos, tá? Olha. Tudo. Aqui, gente, depois tem que marcar a divisão que uma mãozinha está por cima da outra, tá? Mas é melhor vocês aguardarem a secagem. Porque o preto, ele borra muito. Tá? Então, agora eu vou vir com o vermelho, um pincel menor. E eu vou fazer um narizinho aqui, ó. Tá? Aí, depois que secar, a gente pode sombrear com um pouquinho de vinho, a parte de cima. Tá bom? Então, eu vou aguardar secar. E aí, na próxima aula, a gente dá continuação a essa pinturinha, tá? É uma pintura fácil. Eu gosto de passar o máximo de detalhe possível. Tá bom? E na próxima parte do vídeo, a gente continua aqui. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Obrigado.